Música Mais de 300 mil universitários comparecem à última prova do Enad. Representantes e acadêmicos do Brasil e do exterior se reúnem para discutir melhoria no sistema único de saúde. Acordo amplia o número de vagas de cursos profissionais para recrutas das forças armadas. E veja também. Dados do Ministério da Educação mostram que número de matrículas no ensino superior nos últimos 10 anos cresceu mais de 100%. As metas de expansão foram cumpridas até 2010. Temos agora metas de expansão para 2020. Escolas com turmas com menos de 10 alunos também vão poder participar da prova Brasil este ano. Começamos a fazer simulados, incentivando esse aluno, mostrando para eles os resultados positivos que a escola tem alcançado. Avião que transportou os sete presidentes da república é incorporado ao acervo do Museu Aeroespacial no Rio de Janeiro. O NBR Notícias começa agora. Música Olá, boa noite. Boa noite. Na última década, o número de matrículas nos cursos de graduação mais que dobrou. O dado é do Censo de Educação Superior 2010 e foi divulgado hoje. Mais detalhes na reportagem de Ana Gabriela Salles. O número de matrículas nos cursos de graduação mais que dobrou na última década. Cresceu 110% de 2001 a 2010. O Censo da Educação Superior 2010, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, mostra que no ano passado havia mais de 6.370.000 alunos matriculados em 29.507 cursos presenciais e à distância oferecidos por mais de 2.000 instituições de ensino superior, públicas e privadas. 14,6% do total de matrículas são em cursos à distância. Segundo a pesquisa, o aumento na oferta desta modalidade foi uma das causas do crescimento. A educação à distância vem se mostrando importante para muitas pessoas que na idade que pode se considerar talvez a mais adequada, não há idade para estudo, mas a mais adequada em termos de ingresso à universidade. Então eu considero que é importante sim. Também cresceu o número de universitários nas regiões Norte e Nordeste. Hoje, o Norte responde por 6,5% das matrículas e o Nordeste por 19,3%, superando a região Sul. A região Sudeste concentra o maior número, com 48,7% dos matriculados, e o Centro-Oeste aparece com 9,1% das matrículas. As instituições federais também dobraram o número de ingressos nos últimos 10 anos, superando a meta de acordo com o ministro Fernando Haddad. Passaram de 143 mil em 2001 para 302 mil em 2010, um crescimento de 110%. Os professores universitários estão mais qualificados. Quase metade dos docentes das instituições públicas apresentaram doutorado em 2010. Em 2001, menos de 40% tinham título. 80% deles também passaram a ter dedicação exclusiva nas instituições. O censo revela ainda que a maioria dos estudantes são mulheres, com 57% das matrículas. Além disso, os alunos estão mais jovens. No ano passado, metade dos universitários de cursos presenciais tinha até 24 anos. As metas de expansão foram cumpridas até 2010. Temos agora metas de expansão para 2020, com o novo Plano Nacional de Educação. O perfil docente se alterou substancialmente para melhor, tanto do ponto de vista de titulação como do ponto de vista de regime de trabalho. Se nós mantivermos esse ritmo de incremento das matrículas, nós vamos superar as metas previstas no próprio projeto de lei. Portanto, são metas factíveis. E mais de 6 milhões de estudantes fazem até o dia 18 deste mês mais uma edição da Prova Brasil. O teste é aplicado em 71 escolas para alunos do 5º ao 9º ano do Ensino Fundamental e a 3ª série do Ensino Médio. As notas da avaliação servem para compor o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. Neste centro de ensino do Distrito Federal, 135 crianças da 4ª série do Ensino Fundamental fizeram a prova. É o quarto ano que a escola aplica o exame e está entre as 10 melhores do país no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. O resultado da prova no último ano foi uma nota de 6,2 e já ultrapassou a meta estabelecida para 2021, que era de 5,8. Resultado alcançado com estímulo. Nós começamos a fazer simulados, incentivando esse aluno, mostrando para ele os resultados positivos que a escola tem alcançado e o professor vai pegar essa avaliação e vai corrigir com os alunos. O objetivo é que o aluno detecte o erro e a partir do erro ocorra aquela aprendizagem significativa. A novidade deste ano da Prova Brasil é que os municípios que têm escolas rurais e urbanas com no mínimo 10 estudantes matriculados em turmas regulares do quinto ano do Ensino Fundamental poderão participar do exame. Essa edição especial contempla municípios com reduzida população escolar e que ainda não tem índice de desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. Para que os estudantes desses municípios façam a prova, a Prefeitura precisa aderir ao exame. Além da adesão, a escola deve ter pelo menos 20 alunos matriculados na série a ser avaliada. A Prova Brasil é um dos itens que definem o IDEB por escolas, redes de ensino, estados e nível nacional. Nos últimos quatro anos, o IDEB cresceu em todas as etapas da educação no país. No quinto ano do Ensino Fundamental, o indicador saltou de 3,8 para 4,6. No nono ano, passou de 3,5 para 4. E no ensino médio, subiu de 3,4 para 3,6. A meta é alcançar o índice de 5,2. Utilizado para medir a qualidade da educação oferecida pelas instituições de ensino superior, públicas e privadas do Brasil, o ENAD, Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, realizado no domingo, levou mais de 300 mil alunos de todo o país às salas de aula, para responder em questões referentes a conhecimentos gerais e a conteúdos dos cursos acadêmicos. De acordo com o INEP, 81% dos alunos inscritos compareceram às provas do ENAD neste domingo. Pouco mais de 304 mil e 400. A maior abstenção foi dos estudantes dos cursos de Ciências Sociais. 1.356 municípios aplicaram o exame para concluintes de 8.800 cursos de graduação oferecidos por instituições de educação superior, públicas e particulares. O ENAD é obrigatório e faz parte do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Eu acho que ele é muito importante, não só para a faculdade, mas como para a alunos também. É uma foca da gente saber como está preparado, realmente como está preparado no mercado de trabalho. Muito importante, porque vai avaliar o desempenho da faculdade e vai valorizar ainda mais nós. Claro que é importante. Nossa, tem que fazer. É importante que todos os alunos também se conscientizem que tem que fazer. É que é necessário tanto para alunos saber o nosso conhecimento, tudo o que nós estudamos, e também o estudo para a faculdade também, muito bom. Então, espero que todos os alunos também tenham esse mesmo pensamento que eu. Alguns correram para não perder a prova minutos antes do fechamento dos portões, mas quem chegou atrasado e não fez o ENAD fica agora em situação irregular e não vai poder obter o diploma de conclusão de curso neste semestre. Tomou posse hoje como presidente da Anatel o conselheiro João Batista de Rezende. João Rezende é membro do conselho diretor da Anatel e substitui Ronaldo Sardenberg, que estava à frente da agência desde 2007. No discurso de posse, o novo presidente disse saber dos desafios que a Anatel enfrenta para aumentar a competição nos serviços de telefonia, transmissão via satélite e, principalmente, a ampliação do acesso à internet em banda larga. E você vai ver a seguir, Brasil vai sediar pela primeira vez a reunião anual do grupo que trata dos desastres nas Américas e no mundo. E avião que transportou sete presidentes da República é incorporado ao acervo do Museu Aeroespacial do Rio de Janeiro. Está disponível no portal do Ministério da Educação a coleção História Geral da África. A tradução da obra para o português foi realizada em parceria com a Unesco e a Universidade Federal de São Carlos. São quase 10 mil páginas de história. A desvinculação das receitas da União, a DRU, foi assunto hoje na reunião de coordenação, no Palácio do Planalto. O mecanismo que permite ao governo gastar 20% do orçamento sem vinculação de gastos pode ser mais um instrumento no combate à crise financeira, caso chegue ao Brasil. O assunto da reunião entre a presidenta Dilma Rousseff, ministros e parlamentares da base aliada foi a prorrogação da DRU no Congresso Nacional. Até 31 de dezembro, a desvinculação das receitas da União tem que ser aprovada pela Câmara e Senado para continuar valendo pelos próximos quatro anos como deseja o governo. A DRU foi criada em 1994 no mandato do presidente Itamar Franco. Desde então foi prorrogada por várias vezes. O instrumento é ligado ao orçamento. Permite ao governo utilizar 20% das receitas com impostos de forma livre em qualquer área, programa ou projeto. Na reunião de coordenação política na manhã desta segunda-feira, aqui no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff comentou que a prorrogação da DRU é fundamental neste momento de crise econômica na Europa. Seria um instrumento a mais para o Brasil colocar em prática no caso da turbulência chegar ao país. Com a prorrogação, a DRU pode ser somada a outros fundamentos sólidos da economia, como a geração de empregos e os 350 bilhões de dólares que estão em caixa e funcionam como uma barreira de proteção contra crises. Um momento principalmente como este, de crise internacional, que deverá se prolongar por não apenas 2011 e 2012, mas com certeza para outros anos, permitirá ao governo brasileiro ter uma condição a mais de poder enfrentar esta crise de forma mais soberana, garantindo o crescimento, a distribuição de renda, a geração de emprego. E ainda segundo a ministra da Secretaria das Relações Institucionais, Delis Salvat, todos os líderes da base aliada, presentes na reunião com a presidenta Dilma Rousseff, se manifestaram a favor da prorrogação da DRU no Congresso Nacional. E a Comissão de Ética da Presidência da República abriu o procedimento preliminar, pedindo esclarecimento ao ministro do Trabalho, Carlos Lupe, sobre supostas irregularidades envolvendo repasse de recursos para ONGs. As denúncias foram feitas pela imprensa neste fim de semana. A presidenta Dilma Rousseff falou nesta segunda-feira no programa semanal Café com a Presidenta sobre a proposta da Organização Internacional do Trabalho de criar o Piso Mundial de Proteção Social para as famílias extremamente pobres, as mais afetadas pela crise financeira mundial. A ideia foi debatida durante a reunião do G20, o grupo formado pelas 20 maiores economias do mundo. A própria OIT reconhece que se inspirou em parte no Bolsa Família e no programa Brasil Sem Miséria. E no documento final da reunião do G20, os países todos reconheceram a importância de uma rede de proteção para as populações extremamente pobres do mundo. É claro, Luciano, que essa iniciativa tem que ser adaptada à realidade de cada país. E se os países se dedicam a resgatar os seus bancos, podem muito bem oferecer renda para uma família em estado de pobreza extrema. E isso não é filantropia. É uma oportunidade para ela superar as dificuldades. Ainda durante o programa, a presidenta garantiu que o Brasil e os países emergentes têm melhores condições de enfrentar a crise financeira internacional. O que é diferente entre nós e os países ricos que estão em crise é que nós temos uma economia sólida, temos bancos sólidos, controlados e regulados, o nosso orçamento está equilibrado, o Brasil não possui uma dívida elevada, pelo contrário, nós temos uma reserva de 350 bilhões de dólares, o que impede que outros venham aqui querer especular conosco. E por isso, eu sempre digo que os países emergentes têm melhores condições de enfrentar a crise. Pela primeira vez, o Brasil vai sediar a reunião anual do Grupo Consultor Internacional de Busca e Resgate para as Américas, a INSARAG. O objetivo da reunião é tratar de assuntos relativos à preparação e ao atendimento aos desastres nas Américas e no mundo. O repórter Adilson Macellari está ao vivo com o secretário de Defesa Civil da Secretaria Nacional do Ministério da Integração e tem os detalhes do encontro. Adilson, boa noite. Boa noite, Débora. O encontro já aconteceu, a reunião ocorreu durante o domingo e também nesta segunda-feira. Participaram cerca de 120 profissionais das áreas de desastres de todas as três Américas, representantes de 25 países. E para falar mais sobre isso, eu converso agora com Humberto Viana, que é secretário de Defesa Civil do Ministério da Integração. Que pontos importantes foram definidos nesse encontro? O que nós julgamos mais importante no momento é o fato de que o governo brasileiro passa a fazer parte da INSARAG, que é um conjunto de países, uma rede formada sob a coordenação da ONU, que presta serviço de resgates, busca e salvamento. Então, o Brasil tanto é membro para colaborar como também para ser atendido. Então, esse é o aspecto mais importante, além de que nós conseguimos, como você já falou, sediar a décima reunião das Américas da INSARAG. Como é que vai funcionar? Só poderia dar um exemplo? Se acontecer um desastre natural aqui, como é que um país ajudaria o Brasil e vice-versa? Esses países que fazem parte da INSARAG, isso existe no mundo todo, eles têm expertise, como disse, em resgate, busca e salvamento. E na hora em que nós tivermos, que Deus queira que não aconteça, um desastre de grande porte, nós poderemos acioná-los. E em até 48 horas, vai estar aqui no Brasil equipes de técnicos com equipamento para dar apoio internacional e ajuda humanitária. A mesma coisa se acontecer com o país vizinho, o Brasil tem condições de prestar esse auxílio. Esse é o compromisso do governo brasileiro. No momento em que nós entramos no INSARAG, fazemos parte desse grupo de resgate internacional, internacional, certamente nós vamos também ser convocados. O Brasil tem boas experiências que podem ajudar organismos internacionais com a sua experiência, com seus técnicos e com a nossa colaboração na Defesa Civil Nacional. Como o Brasil agora já é signatário, isso já está valendo a partir de agora? A partir de agora, nós já devemos ter agora, no final de semana, uma reunião na Colômbia sobre isso, certamente para nos prepararmos para o próximo verão. Muito obrigado pela sua participação e pelas informações aqui ao NBR Notícias. Débora. Obrigada, Dilson. Depois de 34 anos de uso, a aeronave 737 da Força Aérea Brasileira, conhecida como Sucatinha, foi levada hoje para o Rio de Janeiro, onde será incorporada ao acervo do Museu Aeroespacial. O avião apoiou o transporte de sete presidentes da República. O Boeing 737-200, que fez hoje o último voo, foi adquirido pela FAB em 1976. Com autonomia de voo de 6 horas e velocidade de até 747 km por hora, o avião operou durante 34 anos a serviço da Presidência da República. Nesse período, a aeronave transportou sete presidentes, Ernesto Gás, eu, João Figueiredo, José Sarney, Fernando Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva. O avião foi substituído no ano passado e levado hoje para o Rio de Janeiro, onde vai ficar exposto no Museu Aeroespacial. E veja a seguir, representantes e acadêmicos do Brasil e do exterior se reúnem para discutir melhoria no Sistema Único de Saúde. Aumenta o número de vagas de cursos profissionais para recrutas das Forças Armadas. Uma maneira de integrar, por isso mesmo se chama soldado cidadão, aquela pessoa que fez serviço militar na sociedade, integrá-la de maneira produtiva. O Comitê de Gestão de Tecnologia da Informação disponibiliza na internet o Plano Diretor de Tecnologia da Informação. O documento reúne as ações que deverão nortear os investimentos entre 2011 e 2014, buscando aprimorar a governança de TI na Presidência da República. O plano está disponível na internet. O SUS, Sistema Único de Saúde, entra em debate aqui em Brasília. O desafio é incluir os cidadãos na discussão das políticas para a saúde. O encontro que reúne representantes de outros países começou nesta segunda-feira. O Sistema Único de Saúde foi criado com a Constituição de 1988. Hoje é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo e deve garantir atendimento integral e gratuito a toda a população. Desde o atendimento ambulatorial até transplantes de órgãos. Mas os usuários apontam problemas. Os pacientes chegam aqui de um dia para outro, estão aí todo mundo passando mal. Não deixam ninguém, a gente não tem notícia do pessoal. Vem que ali na portaria ninguém dá notícia, ninguém dá informação. Eu vejo que o tumulto é muito grande hoje por falta de profissionais, médicos e por falta mesmo do atendimento. Os médicos não estão nem aí, né? Às vezes passando mal, minha irmã está aí agora mesmo que eles estão lanchando, enquanto tem gente lá passando mal. Eu acho que o atendimento foi ruim porque demorou um pouco isso, o resto foi tudo normal. Para discutir a melhoria no atendimento, representantes do SUS e acadêmicos brasileiros de Portugal, Itália e França debatem nesta semana em Brasília a inclusão dos cidadãos nas políticas públicas de saúde. A ideia é aprimorar e expandir experiências já existentes aqui no Brasil e adotar modelos bem sucedidos de outros países para ampliar a presença do cidadão na construção de políticas públicas em saúde. Quanto mais se consegue envolver os cidadãos na sua pluralidade, ou seja, na participação de todos os segmentos sociais, especialmente daqueles que mais necessitam das políticas públicas, mas há uma tendência maior, melhor dizendo, há uma tendência maior de que essas políticas públicas sejam mais eficazes e com um caráter mais universalista. Adriana veio do município de Borba, no Amazonas, para apresentar um modelo bem sucedido de participação popular. O trabalho em si, ele é de empoderamento do cidadão, então é dizer, falar sobre as políticas de saúde, fazer esclarecimentos e aí instrumentalizar a população para que ela possa usar de fato e de direito os serviços de saúde. Verônica, do Conselho Nacional de Saúde, explica como o cidadão pode participar do aperfeiçoamento do SUS. O movimento organizado, ou aquele movimento que é mais de bairro, por exemplo, uma associação de bairro, pode haver assembleias, reuniões dessas associações, com lideranças, com moradores, e decidir pautar os seus representantes dentro de câmaras, dentro da própria prefeitura, das secretarias, e a partir disso eleger prioridades e formalizar um documento público, um documento popular, e a partir disso fazer influências dentro da Câmara Municipal, em diálogo com o poder legislativo. A própria sociedade civil precisa ainda crescer, se organizar mais, se conscientizar mais sobre a sua própria importância de participar em todos os canais, em todas as instâncias, inclusive nos movimentos associativos. Além de prestar o serviço militar em 2011, 16 mil soldados do Exército Marinha e Aeronáutica aproveitaram o ano para fazer cursos técnicos e profissionais. Para o próximo ano, o número de vagas sobe para 20 mil. O projeto Soldado Cidadão começou em 2002, no Rio de Janeiro, e se expandiu para o país em 2004. Os cursos profissionais duram dois meses. Em nove anos, já foram qualificados 165 mil jovens, em 134 municípios. É uma oportunidade para os recrutas que servem as Forças Armadas e não querem seguir carreira militar. É o caso de Diego, de Salvador, que serve no grupamento dos fuzileiros navais em Brasília. Ele está aproveitando para estudar mecânica. É uma oportunidade maravilhosa, principalmente para aquele jovem que não tem oportunidade financeira de custear tal aprendizado. E a Marinha, as Forças Armadas em geral, ela está dando essa oportunidade. Então, o conhecimento é sempre válido, importante. Segundo o ministro da Defesa, a maioria dos recrutas consegue emprego na área que estudou, logo que conclui o serviço militar. As estimativas que nós temos é que, em 70% dos casos, as pessoas conseguem logo um emprego depois de terminar o serviço militar. Então, é uma maneira de integrar, por isso mesmo se chama soldado-cidadão, aquela pessoa que fez o serviço militar na sociedade, integrá-la de maneira produtiva. Durante a cerimônia, setores das Forças Armadas e entidades da sociedade civil receberam o Prêmio Melhor Gestão do Soldado-Cidadão, pelas contribuições ao fortalecimento do projeto. Os ministérios da Defesa e da Educação assinaram um acordo de cooperação. Por meio do Pronatec, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Ministério da Educação, junto com o Senai, Senac e a Rede Federal, vai oferecer cursos profissionalizantes. E o Ministério da Defesa fará a seleção dos candidatos a serem beneficiados pelo programa. Fernando Haddad destacou a parceria do MEC com o Ministério da Defesa. Dá uma enorme oportunidade para aqueles que ficam ou deixam as Forças Armadas de colaborar com o desenvolvimento nacional. A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República divulgou nota de pesar pelo falecimento do cinegrafista Gelson Domingos, morto por um tiro no fim de semana enquanto fazia cobertura de uma operação policial no Rio de Janeiro. Na nota, a SECOM afirma que a tragédia reforça em toda a sociedade o sentimento de gratidão e de solidariedade a todos os profissionais de todas as categorias que, como Gelson, arriscam-se em suas tarefas diárias em prol dos brasileiros. E uma última informação. A presidenta Dilma Rousseff indicou Rosa Maria Weber para a vaga da ministra Ellen Grace no Supremo Tribunal Federal. O nome ainda tem que ser aprovado pelo Senado. A indicação vai ser publicada no Diário Oficial desta terça-feira. E nós ficamos por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Uma boa noite para você. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho